Já depois de muito tempo Toda idade veio na recordação Ao presenciar novamente Aquela velha bandinha No floreto da igrejinha Do padroeiro São João Passei ali muitas horas Recordando com saudade O tempo da mocidade Toda cheia de ilusão A banqueia sem piedade Aumentou meu sofrimento Dobrando nesse momento A saudade do matão Revivendo meu passado Ao som desta melodia Senti minha alma vazia Confesso que até chorei Relevei do velho pai Da mamãe e dos irmãos Na mais feliz união Na casa onde eu morei Hoje nada mais existe Daquele feliz passado Cada um foi pro seu lado Em busca de ter que não ser Voltei tão desiludido Ao ver tudo diferente Prefiro sofrer ausente Eu nunca mais voltarei A daquele que se vê A daquele que vai A do estrutura A daquele que vai A daquele que vai A daquele que vai